Olá, esse é o Tamanduá, a plataforma de streaming do conteúdo independente. Isso mesmo, vamos muito além do entretenimento. Eu acho que uma ideia é bacana. Nossas produções são focadas em arte, cultura e conteúdos que te fazem pensar. Aqui você encontra clássicos nacionais, shows, documentários e biografias. Ai, muitas coisas. Você pode assinar os planos ou alugar os filmes e séries de forma avulsa. Simples, prático e bem mais econômico. Confira os planos. CineBR, os clássicos do cinema nacional. Cinedocs, biografias e séries documentais, os talentos que mudaram a história ou o nosso jeito de apreciar a arte. Cineuro, aqueles filmes cultos difíceis de encontrar, mas que você ama assistir. Conta mais, as séries do curto pra você ver quando quiser. Pra mim isso é um Oscar, entendeu? Do cinema ao design, da música à literatura. Escolha seu caminho. Assine tamandoa.tv.br